Maripó Au revoir Meu coração vai bater Mais forte, porque é inocente Chegou pra viar Por essa mão Que me faz ver Um índio que o vi Meu coração vai bater Mais forte, porque é inocente Chegou pra viar Por essa mão Que me faz ver Um índio que o vi Meu coração vai bater Mais forte, porque é inocente O que é inocente Mais forte, porque é inocente Mais forte, porque é inocente Mais forte, porque é inocente Chegou pra viar Mais forte, porque é inocente Que me faz ver Mais forte, porque é inocente Mais forte, porque é inocente Que é inocente Mais forte, porque é inocente Que me faz ver Por essa mão Que me faz ver Mais forte, porque é inocente Mais forte, porque é inocente Mais forte, porque é inocente Que me faz ver Mais forte, porque é inocente 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 Música 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 Música